Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim INSS libera calendário de pagamento para novembro datas serão antecipadas confira agora o Instituto Nacional do Seguro Social INSS acaba de disponibilizar o calendário referente ao pagamento dos benefícios para novembro segundo informações do Ministério da Previdência Social os depósitos que começam no dia 25 beneficiarão cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas é importante destacar que as datas de pagamento varia de acordo com o valor do benefício os pagamentos de até um salário mínimo são realizados em datas diferentes dos pagamentos para os beneficiários com renda acima de um salário mínimo para saber a data correta de quando será depositado o seu benefício fique no vídeo que nós vamos falar agora para você primeiro calendário que eu vou falar aqui é para você que ganha um salário mínimo logo em seguida eu falo para quem ganha mais de um salário mínimo benefício final 1 recebe aí no dia 24 de novembro benefício final 2 recebe aí no dia 27 de novembro benefício final 3 recebe aí no dia 28 de novembro benefício final 4 recebe aí no dia 29 de novembro benefício final 5 recebe aí no dia 30 de novembro benefício final 6 recebe no dia 1º de de dezembro benefício final 7 recebe aí no dia 4 de dezembro benefício final 8 recebe no dia 5 de de dezembro benefício final 9 recebe aí no dia 6 de dezembro benefício final 9 recebe aí no dia 7 de de dezembro agora para você que ganha acima de um salário mínimo benefício final 1 e o final 6 recebe no dia primeiro de dezembro benefício final 1 de dezembro benefício final benefício final 2 e o final 7 recebe aí no dia 3 de dezembro benefício final 3 e o final 8 recebe aí no dia 5 de dezembro benefício o final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de dezembro